E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, hoje a cobertura completa sobre o caso Lara, aonde mãe depõe e expõe briga na família por causa de R$ 3.900,00. Olha só, a Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da menina Lara de Oliveira, de 12 anos. Por volta das 13 horas do dia 16, Lara saiu de casa em Campo Limpo Paulista para comprar um refrigerante e não voltou mais. A família acionou a polícia. No sábado, o corpo de Lara foi encontrado no matagal de Francisco Morato. A morte deixou a família toda abalada. A Polícia Civil iniciou investigações e tem colhido provas do que pode ter acontecido com Lara. O corpo dela foi achado coberto por cal e com marcas de violência na cabeça. Em depoimento à polícia, a mãe de Lara foi questionada se a família tinha alguma dívida e explicou que o marido dela, o pai da menina, paga de R$ 200,00 a R$ 300,00 por mês para o ex-namorado de sua mãe, a avó paterna de Lara. Este montante é de uma dívida que totaliza R$ 3.900,00. Olha só, pessoal. O pai de Lara contraiu a dívida com o padrasto após uma reforma feita em sua casa. Este é o ex-namorado da avó de Lara e é usuário de drogas e consome álcool. De acordo com o depoimento da mãe de Lara, o homem quebrou toda a casa da ex há pouco tempo, provavelmente por causa de uma briga. Neste momento, o delegado responsável pelas investigações, o Rafael de Ouro, não descarta a hipótese. Pessoas estão sendo ouvidas, a começar pelos pais de Lara, que já prestaram depoimento e estão clamando para que justiça seja feita. O laudo do IML apontou que a menina de 12 anos não sofreu abuso sexual e que ela morreu por traumatismo crâniano após receber golpes na cabeça. O crime abalou familiares, amigos e vizinhos. Olha só, pessoal. A notícia é triste e lamentável. O que você acha que realmente aconteceu, deixe aí nos comentários. Você acha que é justo uma violência dessa com uma criança por uma dívida de R$ 3.900? Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar sempre por dentro e acompanhar as atualizações deste canal. Eu sou o Washington do Notícias de Agora e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.